Para aí, Nadiva, Thiago. Vou comprar umas coisas aí pra casa. Vê se tu fica aí na área, Thiago. Sabe por quê? Eu vou ter que descer de novo pra buscar o Junho depois, tá? Tá bom, vai lá. Mas não some não, hein, Thiago. Vou estar te esperando, hein? Tá bom? Dona Diva, impressionante. Mas não tem quem faça um táxi subir aqui nesse alemão, né? Impressionante isso. O que tá acontecendo? O que foi, Dona Diva? Aconteceu alguma coisa com a minha casa? Com a minha casa, o que aconteceu? Hein? Hein, Delzuíte? O que foi que aconteceu, poxa? O que foi que eu... Fala pra mim, Dona Diva. O que eu tô... Delzuíte, fala logo, fala logo. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Foi uma bomba que explodiu. Matou uma moça. Na Turquia. Mora... 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 Ah, ah, ah. Não, não, ninguém vai entrar aqui não, vai deixar a Lúcia mamar nervosa. Vamos ocupar, vamos, vamos ocupar. Como é que foi isso, hein, Deusvide? Como é que isso foi acontecer? Toma um pouco de água com açúcar pra acalmar. Não quer me acalmar não, Dona Diva. Minha filha foi explodida nessa Turquia, vocês querem que eu me acalme? Pode não ter sido ela, entendeu? Pode não ter sido ela, porque tem tanta morena por aí que pode estar passando pela Turquia e pode não ter sido ela, entendeu? Eu acho assim, né? Eu não devia ter deixado ela fazer essa viagem. Eu tinha que ter amarrado ela aqui no pé da mesa, dito que eu não ia tomar conta do Júnior, entendeu? Empatado ela de ir. Mas empatar como, Lucimar? Ela foi sem avisar ninguém. Essa viagem que eu tô falando agora é da primeira vez, Dona Diva. Mas como é que tu ia saber que ia acabar desse jeito, né, Lucimar? A gente... Eu tinha que ter pensado que podia ter dado alguma coisa de errado. Que acontecia alguma coisa de ruim. Eu tinha que ter pensado isso, entendeu, Deusvide? Mas não. A gente não quer atrapalhar a vida do filho? A gente não quer cortar o sonho do filho? Né? Depois eles vêm jogar na cara da gente que a gente tá empatando a vida deles. Joga o mesmo que eu sei. Tá indo que deu. Ah, meu Deus, mas eu já não falei que não quer ninguém aqui dentro de se matar. É a patroa delegada. Lucimar. Dona Diva. Dona Diva. Dona Diva. Dona Diva. Dona Diva. Por favor, me diga que não foi ela, Dona Diva. Diga pra mim que não foi a Morena. Não foi a Morena.